Agora tá gravando? Tá bom, tu falou que tá gravando, tá gravando, entendeu? Fala galera, estamos começando mais um vídeo aqui, o primeiro vídeo de 2019, depois de um review de Narg, depois de uma brincadeira aí que a gente fez, a gente voltou com as essências e voltou com novidade e voltou com coisa boa pra vocês, eu sei que vocês querem ver as essências pra vocês poderem comprar. E falando em ano novo aí, né, branquinho aqui, topster. E pra combinar com o primeiro vídeo do ano, a gente tá trazendo aqui a nova linha de essências da Nye, você que não conhece, Nye é uma marca de essências brasileiras. Inclusive, se você quiser, a gente tem um vídeo da Nye sobre lemon mint, vai tá aí na descrição também, assistam. É um vídeo de uma marca de essência brasileira que produz lá na Flavors, nossa América, que é o mesmo local que produz a Zomo, mas não é a mesma marca. E a gente vai falar tudo dessa belezura aqui pra começar. A gente tira aqui de cena as duas que não vão sonar, porque esse é um vídeo único, não é privo. E aí a gente vai falar hoje da essência Fire, da nova linha da Nye. A Nye fez quatro, né, a gente tem três aqui, a gente tá com a Star, a Pirâmide e a Fire. E tem mais uma que eu não me lembro qual é, mas tá, tá lá, tem quatro. Mas vamos começar com esse vídeo maravilhoso, vamos abrir, ó, tá lacrada. Ah, tá, a outra tá bem aqui, Vision, Vision Star Fire e Pirâmide. Então são quatro essências mesmo que só faltou a vir. E a gente tá lacradinho, eu trouxe da minha viagem e vocês vão ver tudo direitinho aqui, começando pelo cheiro. Vamos abrir aqui, ó, cara, a caixinha é top, meu irmão, a caixinha é muito top. Não, não, vou até tirar essa, a camisinha aqui. Mano, é muito top, é muito top a caixinha. Dá um zoom aí, produção. Opa, blogueirinha. Tá, então a caixinha, velho, ela é douradaça, quer dizer, tranca com detalhes em dourado. Mano, é foda. Ok, vamos ver aqui como é a caixinha. A caixinha já é diferente aí do padrão da Nike, é branca. Caralho, ou, é, tem tipo coisa escrita dentro. Eu vou ter que depois rasgar essa caixinha pra ver e tá em português, velho. Olô. Aí é zoom aí. Tá em português. Aí é o ombro, é a produção. Tá bom, tá em espanhol aqui, o bagulho é espanhol e aqui dentro tá em português, velho. Tá escrito aqui. Temos um segredo não revelado, desvende esse mistério. Ih, caralho, te ouvi ainda. Tô usando. Tá, então tá aí, velho, produção. Depois a gente vê essa porra. E aí, como eu, repetindo, né, diferente da caixinha da Nike, normal, que é a preta. Eu vou pegar uma Nike aqui, cadê uma Nike? A Nike normal, inclusive, foi a que a gente fez o vídeo, ela é preta também, continua a mesma logo, é, o saquinho, ele, o saquinho do outro é mais bonito, o saquinho do outro é topzão, preto, com as folhas. Aí, produção, dá um zoom aí pra mostrar de férias. São mais o saquinho branco, hein? sem adição de, é um tabaco caramelo, né, a cor original dele, sem adição de corante e tudo mais. Tem cheiro de que? É doce, mano. É doce com mentol, né? É, é doce. É doce com mentolado. Produção vai cheirar aí. Mano. Tem, tem bastante menta aí, tem não? É, o mentol é mentolado. Mas, ment, é, é mais, eu acho que é mais o mentolado. A diferença, quem não sabe, mentolado é só gelado, tipo, pegando na garganta e a porra da menta é tipo hortelãzinha, tá ligado? Aquele gostinho meio doce, mas um pouco gelado. Mentol é só porrada na garganta gelada. O que que eu tiro aqui? Eu não sei, como eu falei, a gente não pesquisou. Vé, isso aqui pra mim é caramelo com mentol. Suizauts? Me lembra muito. Eu ia falar essa coisa, tá. Suizauts é muito mais gelado. Foi uma comparação meio esdrúxula, mas tipo, tem um caramelinho e um mentol. Vamos botar na rocha se você pode tomar? Vamos. Então, vamos cortar, dá aquele corte maroto. Vamos passar furação e os barulhos rapidão. E vamos já cortar pra fumar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá top, tá top? Bora, galerinha. Voltamos aqui fumando, fazendo essa fumaceira muito doida. Estamos aqui, como eu falei, com a Nice Symbol. Fire. É o seguinte, galera. Como vocês viram aí no começo do vídeo, a gente tá fazendo a Nice Symbol. Já falando do cheirinho gostoso. É um caramelozinho com uma menta forte, mais top. E a gente vai ver na fumada, né? Que eu sei que é o que vocês gostam. Pra saber se vale a pena comprar essa desesperança ou não. Mas, véi. Antes, eu queria dar, tipo, fazer um parênteses aqui. Pra, tipo, pra sacada da Nice com essa linha aqui. Não só com essa linha. A Nice, desde o começo, a galera que pegou a Nice sabe que eles fizeram toda uma história, uma criação, pra iniciar, tipo, os trabalhos deles. Eles fizeram várias guerrilhas também, pra lançar isso daqui. Que botaram umas paradas Brasil afora aí, nas cidades. Claro que Brasília não tem essas porra, porque Brasília é fodido. Mas, a gente já já entra num cenário com força. Então, agora, mais uma sacada. Eles fizeram símbolos. E os símbolos, tem uma historinha, como eu falei lá no começo, nessa caixa. E a historinha é, basicamente... O que é a historinha, Bernardo? Fala sobre quatro imperadores, né? Reis, assim. E cada um era específico por um elemento que foi dado a essência. Por exemplo. É, os símbolos. A Fire, a gente olhou ali, é por causa de um imperador chamado Chert. E eles, a questão do Fire, é por quê? Ele usava muito o fogo pra, tipo, se defender mesmo. Tipo, quando ele se sentia ameaçado, tanto é que tem escrito no site. Ele não tinha problema em usar fogo pra atacar seus inimigos. Então, ficou aí conhecido como Fire. E é legal que a Nai também coloca, tipo, pra quem é essas essências. Ele coloca umas características desse imperador. Fala que é um imperador muito decidido. É, muito forte nas suas colocações. Por isso, fogo, né? Mostra essa questão da força, da decisão. Que é uma essência pra quem tem um gosto realmente, tipo, peculiar, apurado. Quem realmente busca essências muito fiéis e também essências diferenciadas. Então, acho que casou bastante com a proposta. O que é isso daí, Bernardo? Bom, isso daí, a essência, né? A gente chegou à conclusão de que é um caramelo, né? Uma menta. Mas aí, a gente deu uma olhada e falaram que, tipo, lembra um toque de doce de leite com menta. Então, tá aí nessa pegada aí do... Do bagulhinho doce, um negocinho doce, né? Uma menta um pouco forte, né? É forte. Tá, no cheiro a gente viu isso. Aí, vamos falar do sabor. Ver o que é a proposta, realmente. É um bagulho doce com uns bagulho... Foder minha garganta aqui, curar minha rinite. O que é que a gente consegue sentir, realmente, no gosto dessa essência? O gosto dessa essência, de cara, um mentol. Bem forte, realmente mentol. Eu não sinto tanta menta, mas... Pode-se dizer que lembra, mas é mais um mentol. O foco, eu diria, que seria um mentol na questão do gosto. E é aquele cheiro também, que é aquele negócio que deixa... Aquele VIP vaporubizão que deixa o nariz escabuloso. Daquele jeito. Hum, e aí, o que que rola? Oxi! Hum, daquele jeito. Tem essa menta, que deixa a garganta toda gelada mesmo. E uma parada doce. No retro gosto, cara, é muito caramelo. Mais doce de leite, na verdade. Eu acho que o brasileiro mesmo, ele acaba consumindo muito mais caramelo. Caramelo, a gente vai ter uma, como é o nome, memória gustativa. Muito mais puxado pro, eu falei caramelo, né? Muito mais puxado pro doce de leite do que pro caramelo. Então, o doce de leite vai ser mais fácil de você remeter isso daqui. Você sente outra coisa lá, sente blueberries, por que que é? É, quando você puxa, você sente o mentol mesmo. Não é o mentol tão forte. Tipo, chega a gelar um pouco a garganta, mas não é aquele que você puxa e já... Não é strombo. Não é strombo. É, não é strombo. Mas, no retro gosto, você sente o gelado do mentol, né? Mas, a questão é que, no retro gosto, você sente o geladinho ainda e lembra o docinho mesmo. Lembra bastante aí o doce de leite. Então, é isso. É uma essência boa, uma essência doce, uma essência bem diferente. Eu achei bem diferente, tipo assim, porque tem esse mentol, então você pode fumar em qualquer clima. Então, pra galera aí que não gosta muito de doce, eu indico muito vocês experimentarem essa essência, pra vocês terem essa experiência diferente, que é tipo um doce, só que ainda tem o mentol, então quebra totalmente. Teve até gente aqui que fumou e diz que não sentiu doce. Produção, vem aqui. Temos muitas produções hoje, e uma delas vai experimentar. Deixa eu ver esse negocinho. Fala aí, produção. Bom, então, é uma essência muito boa. Eu não gosto muito de mentol, né? Mas é um mentol suave, e eu gosto muito de essência doce. Então é uma parada que mistura os dois e eu curte pra caralho. É isso aí. Ficou bom. Tudo equilibrado, mentol equilibrado, doce equilibrado. Show. Recomendo vocês comprarem. Não sei onde vende ainda, mas já já vocês vão estar achando as melhores tabacarias desse nosso Brasilzão. Depois a gente passa nos comentários, que a gente vai vender aqui no Brasil. E o preço, o preço naio, naio, gira em torno de 15 a 20, dependendo da sua tabacaria. Vale a pena pra caralho. Eu vou ficar fumando aqui enquanto eles gravam aí, é isso aí. Vale a pena pra caralho. E vamos ficando por aqui. O que é que eles têm que fazer aí, Bernardo? Deixa o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Aquelas paradas todas que a gente fala no vídeo. O sininho é muito importante, porque a gente tá muito feliz em anunciar que agora em 2019 a gente vai ter uma rotina de produção de vídeo toda semana vai estar lançando vídeo aí segunda-feira, vai ser o dia do vídeo. Mas pra vocês não terem que ficar marcando aí no calendário de vocês, é só ativar o sininho que vai receber aí a notificação no telefone de vocês, no computador, no e-mail. Escreve nessa porra aí, filho da puta. E aí, mano? Ok, né? É isso. É isso.